Enche o meu corpo Até amanhecer só mais um copo Se não vou enlouquecer, enche o meu Enche o meu, enche o meu Enche o meu, enche o meu, enche o meu Chora O dia foi estressante, vivas quero relaxar Então enche esse copo, só pra eu viajar E lembrar de toda girl que já parti seu coração Mas contigo vai ser diferente, então vem go right now Que eu vou estar contigo moça até o amanhecer Vamos criar um mundo, sou nosso, sou eu e você Outras foram passageiros, e tu és o avião Com esse big bar, vou perder toda razão Até vou ser sincero, não tenho boas intenções Chega desse coro, quero ouvir todas as canções Enche o meu, enche o meu, enche o meu Enche o meu, enche o meu Enche o meu Enche o meu copo com vinho tinto ou rosé Tenho muitos problemas, mas contigo eu vou esquecer Deixa-me só navegar nesse mar de um sonho Então para de fugir, não sei o que eu quero Me dá assim o que queres, e eu quero também Me perder nesse teu corpo, então me outra vem Me fazer esquecer de todas que parti seu coração Contigo vai ser diferente, então me outra vem Enche o meu copo Até amanhecer só mais um copo Se não vou enlouquecer, enche o meu Enche o meu, enche o meu Enche o meu, enche o meu Enche o meu Enche o meu Obrigado.